Oi pessoal, eu estou aqui no Paraguai, então, no Shopping Young, na loja Profield. Para você que pediu para filmar ferramentas, eu vou estar mostrando um pouco da loja para vocês. Então, a loja fica no Shopping Young, fica do lado esquerdo, quando você chega no Paraguai, da avenida principal, você já consegue ver a loja. E o nome da loja é Profield. Vou mostrar um pouquinho da loja para vocês agora e o valor de alguns produtos. A loja, então, tem toda a linha da marca Profield. Toda a linha em ferramentas, eu vou mostrar para vocês agora uma serra tico-tico e o valor. Ó, esse modelinho aqui está custando hoje, ó, custa 40 dólares, então. Eu não entendo muito disso, mas para quem entende, vai se identificar. Vou mostrar também uma parafusadeira que me pediram. Olha, tem muitos, muitos modelos aqui, tá? Ó, essa parafusadeira aqui, essa aqui eu já comprei, tá? E ela é ótima. Ó, essa aqui é 25 dólares com o cabo. E essa... E essa aqui sem o cabo, com a bateria, custa 50 dólares. Ó, tem esse equipamento aqui para polir carro. Poli Tris é o nome disso. E custa 65 dólares. Para quem trabalha com chapeação, né? Ó, tem serra circular aqui também, ó. Esse modelinho aqui, ó. Custa 50 dólares. Ó, essa lixadeira aqui, por exemplo, é... Custa 30 dólares também. E aí, se vocês quiserem ver mais alguma coisa de ferramentas, deixa nos comentários o que vocês gostariam de ver. E eu vou mostrar um pouquinho mais da loja agora para vocês. Ó, tem bastante chaves aqui, jogos de chaves. Pistola de pintura, para quem trabalha com a oficina. Ó, para quem trabalha em oficina, ó, tem pistola para pintura. Quanto é essa? 25. Ó, 25 dólares. É para fazer pintura em casa ou automotiva? É, automotiva. Ah, essa pistola é para fazer pintura automotiva, tá? 25 dólares. Tem essa também, ó, para fazer pintura... Pintura residencial, que é portátil e custa... 70 dólares. Custa 70 dólares, então, essa daqui. Ó, essa furadeira aqui, ó, profissional. Tá custando 60 dólares. Modelo profissional. Ó, esse martelete aqui, ó, também um modelo profissional para furar parede, para quem instalar ar-condicionado. E esse modelo aqui tá custando 90 dólares. Ó, tem VAP aqui também, ó. Essa profissional aqui, essa maior aqui, tá custando 100... 150 dólares. Tá custando 150 dólares. Tá em promoção aqui na loja. Aí tem de vários modelos. Tem essa aqui, que é uma intermediária. Tem essa aqui, que é um pouquinho menor. Essa pequena, ó, custa 200 reais. Ó, para quem trabalha também com marcenaria, ó, tem uma mini serra aqui de bancada. E custa 100 dólares. Ó, tem soldas aqui também, ó. E essa aqui, por exemplo, ó, que é a mais vendida. A moça tava me falando aqui, que é com 250 ampere. E ela custa hoje... Ela custa hoje 160 dólares. Olha que legal isso aqui, ó. Para você que quer, de repente, investir aí num novo negócio, ó. Essa máquina aqui, ó, ela faz chave. E ela tá custando... Ela tá custando 120 dólares. Olha que bacana, ó. Olha, tem também aqui motor para portão eletrônico, ó. E custa cento e... Cento e setenta dólares. Custa cento e setenta dólares, ó. Vem com uma chave e um controle. Ó, vem com uma chave. E vem com controle. Olha, aqui também vende balanças, ó. Tem até... É... Para três toneladas. Que é essa aqui no caso, né? Para pesar até três toneladas. Quanto custa? Isso custa 300 dólares. Ó, custa 300 dólares essa aqui, então. Que bom. Olha aí, ó. Tem geradores de energia também. Esse primeiro aqui, ó. Ele gera... 1.200 watts. 1.200 watts, ó. De energia. E tá custando... Tá custando 300 dólares. Olha que bacana, né? Ó, tem esse... Esse martelete aqui, ó. Para quem trabalha em construção. Para quebrar piso. Ele é 1.700 watts. Ele tá custando... 250 dólares. Tá custando, ó. 250 dólares, ó. 1.700 watts. Olha que bacana esse kit aqui, ó. Para você ter em casa, olha. Vem... Olha, super completo. Vem várias chaves. Vem alicate. Vem martelo. Vem estilete. Vem trena. Várias chaves de fenda. Várias chaves de boca, ó. E custa só 45 dólares. Isso aqui é muito legal, ó. Para você ter em casa. Porque sempre usa, né? Tem esse conjunto aqui também. Para quem trabalha em oficina mecânica, ó. Já é uma linha mais... Com chaves... É... Como que chama essa chave aqui? É chave de... É chave de cachimbo. Essa chave. Ó, é com essa chave de cachimbo. E... Custa 120 dólares. Custa 120 dólares essa maleta aqui. Olha que legal. Para quem trabalha com oficina mecânica. Olha esse kit aqui, ó. Para quem instala ar-condicionado. Ó, tem um manômetro para... Para gás, ó. Para quem... Para quem faz instalação de... De ar-condicionado. Serve para... Tanto para a linha automotiva. Como para a linha... Doméstica. É, né? Uhum. E quanto custa? 300 dólares. Ó, isso aqui custa 300 dólares. Isso aqui também é legal, ó. Para você que quer abrir um negócio. Quer começar, né? Quer começar um negócio. Ó, é super legal. Olha, vamos lá. Vou mostrar esse outro jogo aqui de chaves, ó. Com catraca. E custa... 80 dólares. 80 dólares, ó. E da numeração 10 até 32. Ó, vai da numeração 10. Da chave número 10. Até... A chave número 32. O que é isso? Para caminhão? Sim. É? Sim. E eles são linha profissional. Qualidade da linha Tramontina, G2, que trabalha também no Brasil. Ah, legal, ó. Ó, essa linha aqui é para os eletricistas, ó. Tem uma linha multiteste aqui. Pode falar. Esse profissional é 35 dólares, que é um multiteste capacímetro. Esse é um multiteste para linha automotiva. É, custa 30 dólares. E esse o alicate é amperimetro, porque é mais para quem trabalha com eletricidade, né? Esse custa 18 dólares. Ó, aqui na loja Profield também tem toda uma linha de luminárias, pendentes, torneios. E acessórios para banheiro, cubas, vasos sanitários, iluminação. Então, vale a pena você chegar aqui na loja e conferir mais de perto, porque tem muita coisa aqui. Então, na verdade, assim, não consigo filmar tudo num vídeo só, mas tem muita, muita coisa mesmo. É, e mais uma coisinha, antes de eu encerrar esse vídeo. Quando você vir aqui na loja Profield, você diga que você chegou através do canal Jussara Lunardi. Ok? Então, até os próximos vídeos. Tchau.